Aniversário de Manaus, 352 anos. Rio Negro é o maior fluente do Rio Amazonas e o sétimo rio do mundo em volume de água. Deles são retirados diariamente mais de 630 milhões de litros desse líquido precioso para serem transformados em água potável, sob um rígido controle de qualidade, critério exigido para atender as famílias manauaras. Além disso, são realizadas cerca de 30 mil análises por mês e mais de 600 pontos de coleta. Isso nós estamos contribuindo para a recuperação dos garapés, para a recuperação ambiental da cidade de Manaus. Todos esses processos são realizados pela concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto da capital. É um trabalho difícil, mas muito gratificante. Eu acho que a empresa desenvolve essas competências de ajudar a proteger quem precisa dessa proteção. Então, levar água no Coliseu, levar água nas palafitas, nos becos, nos rip-rap, para nós colaboradores da empresa é uma satisfação muito grande a gente poder estar atendendo e protegendo essas famílias que precisam muito da água tratada, que é um bem essencial, principalmente nesse momento de pandemia, que a higiene é uma das grandes ações de prevenção. Com três anos na cidade, a concessionária, que trabalha diariamente para que mais de 2 milhões de pessoas tenham acesso ao mineral, já é referência no tratamento e distribuição de água potável no norte do país. Atualmente, o sistema de abastecimento conta com quatro estações de tratamento de água para atender todas as zonas. Duas delas estão no complexo da Ponta do Ismael, que fica no bairro da Compensa. A outra, na Ponta das Lages, na Colônia Antônio Aleixo, e mais uma no Mauazinho. Algo tão simples como abrir a torneira, enverdecer, esse líquido importante para beber, cozinhar, dentre outras coisas, sempre foi o sonho de muita gente, como era o caso das famílias dessa comunidade indígena, no bairro Redenção. Essa aqui é a comunidade Waikiru, e nesse local vive o povo Satere Maué. Jeane, aqui é bem difícil, há um bom tempo, ter água aqui nas casas, né? Sim, aqui era bem difícil, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tinha um poço ali que dava para a gente pegar água, né? Que ia para todas as casas. Era o que ajudava, né? O que ajudava. Deixa eu mostrar para vocês como é que a Jeane, que é professora aqui do local, fazia junto com outras mulheres para ter água em casa. Pegava o quê? Baldes? Baldes. E a gente ia... Vou até pegar um aqui também para mostrar. E a gente ia pegar água lá no poço, né? Um poço que existe aqui na comunidade, graças a Deus. E aí a gente pegava a água lá desse poço e trazia para as casas. Então vamos lá mostrar, pegar um pouco dessa água aqui para mostrar para vocês como era feito para ter água aqui nas casas do povo indígena. A água vinha assim com folhinhas, com terra, com pedrinhas. Era necessário, então, coar a água, ferver... Ferver a água para tomar, né? Essa água é oriunda de nascentes que ficam próximas ao local. A professora contou que a situação era mais difícil para as mulheres que não eram casadas. Elas precisavam fazer esse percurso várias vezes. Hoje, a história é outra. Pronto para a gente usar, né? Utilizar na comida, beber a água potável. Isso trouxe dignidade também para a gente. No local foram implantadas as redes de abastecimento para o fornecimento de água. Todas as residências receberam hidrômetros e foram cadastradas na tarifa social. Melhorou bastante para nós, porque agora a gente já pega água na nossa própria torneira. A gente não precisa mais ir lá no poço, né? Carregar baldes de águas. Agora a gente tem diretamente da nossa torneira. Há um ano, lavar louça com água direta na pia e com essa comodidade, tornou-se uma realidade para a professora, que hoje também pode tomar água sem preocupação alguma. Com a pandemia, esse tanque foi instalado na área social da comunidade, para que todos dêem continuidade à higienização como prevenção à Covid-19. O representante da empresa destaca que a água é um bem precioso e que precisa ser preservada. Nós precisamos avançar nessa conscientização do uso racional da água. Não é porque nós temos uma abundância muito grande, aqui nós não temos escassez hídrica, diferente de outras regiões do país, mas por outro lado nos impõe uma responsabilidade. Porque assim que a gente esbanja, pode ter problemas e algumas comunidades sofrem esse problema. A parte baixa às vezes esbanja, vaza e usa inadequadamente quando falta para a mesma comunidade da parte alta. Então é uma tomada de consciência importante de toda a população, de cada usuário, de usar a água racionalmente. Água é vida, essencial para todos. E que esta chegue dessa forma às futuras gerações. Uma homenagem, águas de Manaus. Nossa natureza movimenta a vida. Grupo Gusta Mais, isso muda meu dia. E Grupo Chibatão, nosso orgulho é estar no coração da Amazônia. Um projeto TV Norte Amazonas.